Com certeza, família. Então, ó, vamos de tabelinha geral, ver a distância que esses garotos conseguiram do segundo colocado e do restante do time. Fala aí, pai. Ai, carica! E olha os times que se classificaram pra lá, coba, papai. Chega a oriha, levanta, bora pra ir. Dessa feira, B4 tá aí de novo, hein? Então fala pra gente aí, vocês, essa tabelinha, como é que ficou, então. Que que passa? Então, galera, em primeiro lugar ficou o faz o P, né? Isoladíssimo, quase 166 pontos. E quem acompanha? Comprou o jogo. Comprou o jogo. E comprou o jogo, vai deixar o jogo anão, hein? Ave Maria, o fluxo logo em segunda ali, ó, 355. A tropa, que deu uma caidinha ali, podia tá mais lá em cima, 323. A Dora também, que deu uma vacilada, 308. A TG, os cão de guerra, o Pitbull, nos 157, ficou ali, né? Pitbull é louco, Pitbull. E a B4, que deu aquela vacilada, a gente deu aquela zicada, mas no final o menino foi lá e pá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.